A escola é errada. Que legal. É galo é vireta. É que tem um pó da peste que ele tem. Esse bicho está matando a minha. A tua está em cima. Oi. Tome, corra não. Aí tem o coleiro ali que está demais. Bom dia. Eita. Correu isso aí. A minha não veio? Tira aí, tira aí. Foi eu não, chupau. Ela não veio não, chupau. Ela se espantou, o carro furou ali. Tu é tudo, bichão. E ela é rançada na pôr agora. Eu ia dizer que foi, né, porque ela estava tapando na rua. Tem câmera provando aí, ó. Meu amigo, o Faito é louco. Não pode se contar, não. Já vai dar sinhão a tapioca. Vou trocar o Ricardo, mas o cara... Acabar esse cabelo por 48 minutos, sabe, com essa merda? Vou dar sinhão a ditada. A minha está olhando aqui, meu Deus do céu. Estou doida para fugir. Mas olha lá, essa boba agarrada. Está em cima aí, ó. É cabelo velho em cima da outra. Olha. Estou doida para fugir desse jeito. Olha. O que é que é que está indo para fugir? Olha. Olha aí. Eita. Estou mudando pelas costas agora para o filho. Ela não dá nela agora se não quiser. Eita. Não dá se não quiser agora. Fiquei uma presa de 10 minutos. 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 Fiquei uma presa de 10 minutos.